Durante seis meses, foi aqui nesta sala de aula que a dona Natália dedicou seis horas por semana aos estudos. Mais que isso, se dedicou à realização de um sonho, o de ler e escrever. E vejam só o resultado de todo o esforço. Aos 90 anos, Natália já escreve o próprio nome, aprendeu o alfabeto e já forma as primeiras frases. Eu achei a coisa mais boa do mundo, até sonhar, eu sonhava. A Natália conta que sempre quis aprender a ler e escrever, estudar, frequentar uma escola. Mas a família muito pobre, com seis filhos e que vivia no interior da Bahia, não teve acesso à educação. Além disso, ela conta que o próprio pai não via com bons olhos a ideia dos filhos frequentarem uma sala de aula. Meu pai disse que a gente ia aprender a escrever carta para rapaz. O namorado? É. E aí, ciumento. A senhorinha de cabelos de algodão tem uma história de vida marcada pela luta. Já cortou cana, plantou e colheu em roça de milho e soja, foi parteira, sobreviveu a um acidente com raio e trouxe ao mundo 11 filhos que criou sozinha depois de ficar viúva. E do alto dos 90 anos, não admite parar. Ama dançar forró, planta hortinhas em casa e os estudos só estão começando na vida dela. A minha vontade é muita. Eu tenho muita vontade de, como disse, fazer as coisas para não ser pedindo os outros, né? Porque a gente está pedindo os outros para fazer as coisas para a gente, é tão ruim, né? Natália faz parte da primeira turma do curso de alfabetização e família, oferecido para pessoas com mais de 60 anos pela Prefeitura de Senador Canedo. O curso é totalmente presencial e gratuito. Inclui livros didáticos e materiais escolares, como caderno, dicionário, tesoura, cola, lápis de cor e lápis de escrever. Todos os alunos dessa turma têm mais de 60 anos, a gente já esperava encontrar essa turma aqui unida, mas a dona Natália foi uma preciosidade que a gente encontrou, com uma história de vida muito bonita e com esse estímulo que nos alcança também, nos motiva e motivou a turma também. Valéria é a professora da turma, foi a primeira experiência dela com idosos e não poderia ter sido mais gratificante. Ela realmente não conhecia as letras, porém, como ela tem essa habilidade com as mãos, né? Ela tem uma coordenação, uma destreza muito boa, ela aprendeu muito rápido. Eu fiquei muito impressionada, porque um mês de projeto a dona Natália já escreveu o nome dela. E fica para todos o recado dessa mulher forte e determinada, cheia de amor pela vida. Hoje o recado que eu falo para eles é assim, estuda que o estudo vale muito dinheiro, não é mesmo? É um tesouro, né? É um tesouro. Quem não tem um estudo bom hoje, de que que vai viver? De capinar mato na roça dos outros, não é não? Se eu pudesse, eu pulava, eu gritava, mas a idade não dá, né?